15 de outubro no Espaço Cultural Novo Vasquinho, o mais esperado show de forró de 2011. Bicho de pé! E mais, DJ Kelson, Maracatu Itá e Areia Branca. Ingressos antecipados a 20 reais no Espaço Cultural Novo Vasquinho. Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito e ele me acolheu junto a peito E foi nos braços desse moreno Que eu fui hoje até o dia clarear